Chama o bombeiro 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 Vai pegar fogo 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 Olha que tá gostoso Balta a delícia Tá gostosinho Quantos doze? Falta a mão na cabeça Vai descendo no chão Você tava no chão Você tá de latim Pega fogo, mãe! Tá pegando fogo? Tá pegando fogo? Tá empolgando fogo? Oi, chama um bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama um bombeiro Chama um bombeiro Que isso aqui vai pegar fogo Chama um bombeiro Se aqui vai pegar E vai pegar pedro Estamos trazendo sabadeira E estavam pegando as bolas dos lados tá ligado como é que eu tranço Se joga balança se joga meu velho sou Lomba sou eh gervelho saque-se aí deixa tudo Olha que tá gostoso, tá gostosinho, tá gostosinho Bota a mão pra frente, a mão pra trás E vai no chão, entra ou vai no chão? Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Vai pegar, vai pegar, vai pegar Um, dois em cima Vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Chama o bombeiro que isso aqui vai pegar fogo Pega fogo